E aí a bola da Cubana, Nini, Karol, Mara, Thaísa bloqueando. É um timaço, né? Ainda gritou ali, ó, aqui não vai passar não. Cheia de convicção, cheia de disposição, a Central Thaísa, como eu digo, né? Ela é a Fabiana, duas das melhores jogadoras. 13, sacando a Juma, Camila Bright, Dani Lins, Ivna, Thaizinha, Juma. Sabrina, olha a Dani, Thaísa, parou na Mara. Ponto de bloqueio do São Caetano com a Mara, você tá revendo, jogo parado, tempo técnico. 16 a 13 para o São Caetano. Sacou a Juma, Camila Bright, Dani, Thaísa, Sabrina com a Juma, Mara, Thaísa. Condução da Mara. Condução, né? E aí o Tom Cabral ali no banco ali ficou desesperado, como ele se lamentou, né? E a Thaísa depois do bloqueio botou a mão no ouvido, dando meio que uma provocada. Não sei se na Mara, mas o fato é que a torcida de São Caetano não gostou nada. O time tá ali, ó. A Baciela é divertida, inclusive, pela arbitragem. Olha aí, ó. E agora o dinase inteiro, claro. A exceção da torcida de Osasco. Vibra agora o torcedor de Osasco com esse ex da Thaísa. Evidentemente que uma jogadora gringa, a Thaísa, tem que ter muito cuidado com as atitudes que ela toma dentro da quadra. Mas o fato é que a Thaísa é uma jogadora que cresce. Ela não se intimida com provocação, não.